Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje eu trago um vídeo um tanto quanto diferente É uma dica de cabelo que eu tô trazendo pra vocês, tá? É, tá bem perceptível, né? Meu cabelo tava bem avermelhado e... É, eu tava achando que a minha pele tava muito rosada E eu não tava gostando, parecia que tava realçando minhas rosáceas, tudo Então eu resolvi voltar pra cor natural dele, que é o castanho escuro mesmo Combina com a minha sobrancelha, não me dá trabalho Só que eu não queria gastar muito E aí eu pesquisei várias maneiras E eu vi um procedimento que se chamava banho de brilho Só que todo mundo fazia com muita tinta e pouco creme, né? O que na realidade acabava não hidratando tanto o cabelo E eu resolvi testar algo que veio na minha cabeça Menos tinta e mais creme, tá? E deu certo! Pigmentou bem a tinta Então se você gosta de vídeo com dicas de cabelo Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele like E gente, não tô com maquiagem Porque assim, estou completamente bêbada de sono nesse momento Então já deixa aquele like só por eu estar aqui Conversando com vocês, gravando E agora ainda vou editar esse vídeo pra postar pra vocês, tá? Se vocês gostam de vídeo de cabelo Me conta aqui nos comentários que eu trago mais, tá? E eu fiquei bem feliz com o resultado Sendo que de tudo, de tudo Sabe quanto que eu gastei? Eu gastei R$8,90 na coloração Que vocês vão ver aí que é da Coriton Já vinha com a AX Então assim, gente Com R$8,90 eu mudei a cor do meu cabelo Se você quer ver como eu fiz essa proeza Continua assistindo o vídeo Porque ficou bem legal Fiz um estilinho meio de vlog Ah, me diz o que vocês acharam Pra começar você vai colocar água oxigenada, né? No recipiente Vai colocar todo o tubo de tinta No caso eu vou usar a cor aqui, ó Morena linda da Coriton Que é o castanho escuro Porque eu quero escurecer, né? Vou usar mais meio tubo dessa água oxigenada Porque eu preciso de volume de tinta E aí eu vou colocar umas três colheres Do pretinho nada básico da Novex Pra dar um pouco mais de tinta E coloquei a meia outra Agora eu vou pôr o tubo de tinta Espátula Pra não pegar com nada de metal Eu vou pegar como se fosse umas Eu vou pôr de início umas duas colheres e meia Se viesse a meia tava bom, né? Pronto Ó, esse tanto de máscara E vou Mexer tudo Pra Poder fazer agora a hidratação do cabelo Agora eu misturo tudo isso aqui Essa máscara ela já tem a cor escura também Pra ajudar no banho de brilho A escurecer Ó, ficou bastante mistura Por quê? Porque o meu cabelo é comprido E muito, muito cheio Eu tenho muito cabelo Então não dava pra ser uma mistura Agora nós tá a prima da Samara Por quê? Porque eu vou lavar o cabelo Pra poder aplicar essa mistura Então eu vou lavar meu cabelo normal Com shampoo Com shampoo Duas vezes Pra tirar a maior quantidade possível de sujeira E aí depois a Gigi vai me ajudar a filmar pra vocês aí Olha ela ali É... Aplicando pra vocês terem uma noção de como fazer a aplicação E aí o cabelo Ai gente, quando a gente tá gordinha Calava o cabelo Deixa a gente sem ar Tô com uma toalha velha no ombro pra... Eu não sei se vai manchar ou se... É... A aplicação em si Eu não vou fazer ela bem certinha Certinha Por quê? A minha raiz Ai! Já é escura, né? Então... É... Eu não preciso escurecer a minha raiz Eu preciso mais escurecer o comprimento E... Hidratar ele também Porque tá parecendo uma palha, né? Então eu vou dividir em dois Aqui da minha raiz pra trás E esses dois eu divido em mais dois Pra começar a aplicação, tá? Vou pôr a luva que vem no kit Apesar de terem me falado que não mancha as mãos Eu vou pôr a luva Porque eu não vou usar pincel Vou usar a luva Que já rasgou Então assim, daqui a pouco eu não uso nada Só uso minha mão mesmo E vou aplicar a tinta Pego com a mão essa tinta E venho aqui, ó Da raiz pra baixo Aplicando essa mistura Tentando envolver essa mecha Por mais que ela é grande O máximo possível Com essa misturinha, tá? Ai, ai Passei na primeira mechona Focando bastante também aqui nas pontas, ó Minha ponta tá bem ressecada Vou soltar a outra parte Gente, se tem uma coisa que eu não tenho Muita paciência, tá? Então assim Ai soltei Vou dar uma dividida em dois nessa parte Pra pegar a parte de trás primeiro, tá? E depois eu faço a parte da frente Agora eu tô terminando de aplicar já desse outro lado É muito rápido pra aplicar com a mão E que eu tô percebendo aqui Dá uma manchada na pele sim Se você não limpar Mas nada como se fosse passar um castanho escuro puro, sabe? E aí você tem que ter Tomar assim uns Uns cuidadinhos Pra garantir que você tá passando em tudo Como você tá passando dessa forma aqui Mas não é nada impossível De alcançar todos os cantinhos Agora eu fiz um birote aqui Tô prendendo Com a piraninha Pra deixar isso aqui de molho Aqui trabalhando Escurecendo meu cabelo Uns 30 minutos, meia hora, tá? Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês, ó A pele em si quase não manchou Mas a mão que eu não pus luva ficou péssima E eu tô bem aquelas Tia doida Pra não falar outra coisa Com essa sacola Porque eu tô cansada Eu quero apoiar a cabeça Descansar nessa meia hora Então coloquei sacolinha na cabeça Até porque esquenta E ajuda os produtos a agirem melhor Tá? Bom Lavei o cabelo Aparentemente tá escuro Eu tô esperando dar uma Perder um pouco a umidade Porque senão demora demais Pra secar no secador Aí eu vou secar no secador ele Porque tá bem comprido, ó Então Demora pra secar no secador E como eu disse Nesse vídeo Eu não tenho paciência Fiz bolinho de chuva Quem gosta de bolinho de chuva? E as Gigi somos Apaixonadas por bolinho de chuva Então enquanto isso eu tô aqui Vendo o cara em baquine Esperando meu cabelo dar uma secada Comendo bolinho de chuva E gente Esse é o resultado final Do cabelo seco Escovado Olha Pigmentou super bem Escondeu super Não tem mais vermelho No meu cabelo Eu fiquei super feliz Com o resultado A minha intenção Era fazer uma make babadeira Pra vir aqui aparecer Pra vocês Com o cabelo arrumado Mas a minha preguiça Não me permitiu Então entre não ter vídeo Eu não dividi com vocês Essa dica tão legal Que eu queria Pra essa semana Eu optei por não vir de maquiagem Mesmo Porque assim Se eu não tenho vergonha De sair na rua Sem maquiagem De trabalhar sem maquiagem Por que eu vou ter vergonha De vir aqui conversar com vocês Então é isso Se você gostou do vídeo Assistiu até o final Muito obrigado Não esquece do seu like Se você não é inscrito no canal De se inscrever Ah e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês A pele Que eu limpei na hora Não manchou Mas os dedos Que ficou bastante tempo Enquanto eu aplicava Amiga Olha isso aqui Que entrou debaixo do anel Então assim Toma cuidado Usa uma luva grossinha Se você for fazer esse procedimento Pra não manchar seus dedos Suas mãos Bom Beijo E até o próximo vídeo